Fala rapaziada, mais um Juroflix começando um Juroflix 77 A galera falou né, num vídeo aí, num vídeo passado Que essa biela não vai servir pra esse motor rapaziada Vou te mostrar agora, certo? Pra quem não sabe o Juroflix é só mostrando o que tem Vai ter durante o, assim, o que já tem de manhã Pra gente ir fazendo logo Hoje já chegou uma CGZ97 com o carburador vazando Não queria pegar por nada Fez a limpeza, ficou filé e foi simbora Essa 2003 já chegou, já hoje Ela tá sem pegar, não tá apresentando nada no painel de bateria Então ela precisa de bateria pra funcionar legal, pessoal Só pra quem não sabe, o CDI dela é de eletrônico Então precisa do acionamento pela bateria Bora lá rapaziada Pra quem não sabe, essa daqui é a minha Titan 150 2007 Ela é a Titan 150 2007 que eu já faz 4 anos que eu tô com ela E o que que nós temos aqui hoje? Ah sim, pessoal, o mascote da oficina foi simbora, meu filho E agora, Batista? Cadê o mascote? Cadê o Batista? Se escondendo, hein? O mascote da oficina foi simbora, pessoal Que no caso é a cavernosa Eu fiz a entrega ontem, né? Pra quem acompanha o canal Sabe que eu entreguei pro rapaz ontem Ela fazia dois meses que eu tava aqui Aí ficou legal Ficou dando partida Ficou assim, um pouquinho De vez em quando Não dá aquele pezinho Mas eu acredito que vai funcionar legal De qualquer forma Ficou funcionando De partida várias vezes E ficou beleza Rapaziada A galera disse Que eu até mostrei no vídeo passado É esse virabrequim aqui É novo Virabrequim novo Deixa eu só mudar aqui A posição dele aqui Espera aí Esse bichinho pesado Virabrequim novo Aí veio com essa biela mais grossa Como se fosse reforçada Aí um do... Não sei se ele é inscrito Mas ele vai se inscrever agora Como você tá se inscrevendo Deixando aquele likezão E ativando o sininho Bora lá Dizendo que esse pino aqui Ia ficar folgado aqui Será verdade pessoal? Agora eu fiquei Foi até curioso Esse daqui é a biela dela Certo? Opa, bom dia meu amigo Aí ele Um dos inscritos lá Falou que ia ficar Folgado aqui dentro Certo? Esse pino aqui Tá aqui o kit cilindro dela Vou tirar aqui Vou mostrar aqui Deixa eu tirar Prontinho Tirei aqui Bora testar na biela Antiga né? Aqui ó Opa, bom dia seu Antônio Bom demais seu Antônio Você tá bom mesmo? Aí pessoal Justinho, beleza? Aí a galera falou Que nesse daqui Ia ficar folgado Eu ainda não testei Testando aqui junto com vocês Bora lá Esse daqui é um motorzinho 6G Desse chassi aqui Certo? Ele tava com barulho feio Tava soltando o magneto Devido a chaveta aqui Não segurava mais no local Olha só o tamanho do rumbo Certo? E aqui Bora lá Deixa eu botar só um óleozinho aqui Prontinho Botei um pouco de óleo aqui Bora Bora aqui Bora aqui Bora aqui Será que é maior? Rapaziada Porque de lá daqui Pode ver CG200 Pessoal E muita gente falou Que era Era daquelas importadas E tal Bora ver Aqui ó Ó Rapaziada Olha aí Justinho Vocês não me fazem medo Não Olha aí Prontinho Deu filé Certo? Então pessoal É a mesma coisa Tem um nome Agora eu não sei O que que significa Eu não vou mentir pra vocês Dizer que sei Sem saber Esse CG200 Pessoal Certo? Agora Eu vou fazer o teste Em questão da altura Certo? Da biela Que eu acredito Que não vai ser Não vai ser diferente não Porque Às vezes pode ter uma altura diferente Mas eu acredito que não Eu acredito que não Né? Porque se ela der a altura diferente Pessoal Na hora que O pistão tiver no ponto Máximo superior Né? Ponto morto superior Ele vai passar Da base Desse Desse cilindro aqui Então vai dar errado Viu? Porque vai pegar nas válvulas Vai pegar no cabeçote E daí por diante Tá certo? Então rapaziada Ah sim Tem um novo mascote Aqui na oficina É a mini mascote Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó A mini cavernosa Na verdade Olha aqui A bicicleta do Batista Aqui Só esperando Amanhã Vai uma viagem De uns 200 km nela Viu? Só de bicicleta Aqui pessoal A mini cavernosa Pessoal Essa daqui ficou no lugar Viu? Essa daqui Pessoal A gente vai passar mais Vai passar um diazinho aqui Por quê? O dono da moto Mandou esperar um pouco Mandou esperar um pouco Perguntou se dava Pra ficar guardado aí Uns dias Tá? Que aí depois Ele iria Vim aqui E dar O ok Pra gente consertar Tá? Ele tomou um tombo Peitou no pé de pitomba Deixa aí nos comentários Quem é que sabe O que é um pé de pitomba Tá? E muita gente Nem sabe Nunca nem ouviu falar Na verdade Pitomba é uma frutazinha Com casca Mais ou menos Nesse tamanhozinho Assim E que você Ela tem um caroção Ela tem só uma carnezinha Por cima Uma polpazinha Por cima É um pouquinho azeda Né? Não sei se vocês conhecem Ah! Deixa eu mostrar aqui Um negócio aqui pra vocês Hoje já tá tudo organizado Aqui ó Lindo, lindo, lindo Sabadão Pessoal Bom dia a todos Quem já começou o trabalho Já hoje Finalzão de semana Já Né? E deixa eu só pegar aqui Um negócio Não sei se vocês já sabem Dessa daqui ó Quando a gasolina Entra em contato com o isopor Sei que não tem nada a ver Com o vídeo Certo? Mas vou deixar aqui Só um pouquinho Só pra vocês verem Muita gente já sabe Né? Que ele acaba Derretendo o isopor Deixa eu botar mais aqui ó Sei que não tem nada a ver Com o vídeo Mas de qualquer forma É bom pra gente Ficar Mantendo informado Né? E aí Batista Tá coçando essa mão Ou não tá? Pessoal Me diz aqui O que é bom Pra armão do Batista Ele tá aqui ó Eu descobri O que que tu descobriu? Um remédio Eu vou ver se eu compro Amanhã ou segunda vez Mostra aí a mão aí E aí o pessoal Já vai pensar Que é do que? Da gasolina Não é Da graxa Da graxa Pessoal A menina Tava falando Que isso aqui É no sangue É tipo uma alergia No sangue Exatamente Isso mesmo É um Isso tá doente Eu saio de perto Pessoal Isso aqui É Como ele trabalha Com Cortando verdura Essas coisas Acaba que a cebola Ele tem uma Como é que é uma Como é que se diz? Um Uma aguinha É Ela tem aquela água Né? No caso ele tem Alergia a ela Aí o que que acontece Com a mão dele Olha aí como é que tá Certo? Pessoal aí Pra vocês terem uma ideia Aqui não Na cidade não tem Dermatologista Tem não né Batista? Não Não tem dermatologista Tem que sair pra fora Pra poder conseguir Viu? Pra vocês terem uma ideia Certo? E eu já falei pra ele Cara pra vocês verem E eu trabalho A gente trabalha Cada um tem um Tá diferente Mas só que é tu e tua esposa Que também fica desse jeito Né? É Ou seja Cada caso diferente Né? E a gente acaba Graças a Deus A gente mexe com gasolina Há 15 anos Tudo direitinho E a gasolina não faz mal O Batista Né? Ele só começou a ficar desse jeito Foi depois que começou Né? Trabalhar com Foi Foi Mas já foi depois De que a gente Normalmente um ano e meio Já É Já trabalhando Né? Trabalhando Um ano e meio Trabalhando Começou a apresentar É Todo dia Todo dia Acabando fazendo E tudo Agora Nesse período Que eu tava De recesso De recesso É um porra desse Cara Eu tava ficando muito bom Tava ficando muito bom Pois é pessoal Aí Ah Esse daqui é o remédio Aqui ó Loritil Hidrate Isso daí deve ser Um pomada E um Um pomada E um comprimido Pois pronto Bora comprar isso aí Bora comprar Porque Depois É barato demais Depois caiu o dedo Aí Não sabe por que é Valeu rapaziada Brincadeira A parte Negócio é de verdade Sabadão começando Hoje tá tranquilo Seja esse motorzão Pra gente montar Já se Deus quiser Botar ele no lugar Só vai ficar Falta mesmo Só o Magneto O Magneto Já conversei com o dono Não Ele não vai ser colocado O velho O velho já tá com a cava Bem larga Então não vai ser usado Tá bom rapaziada É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau